Música Fala galera, beleza? Vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui, ó Peugeot 207 Esse Peugeozinho aqui A gente instalou, esse daqui é um Peugeot Sedan Aquele modelinho Sedan A gente instalou aqui uma DAC Play Centralzinha básica, que a gente sempre fala É uma quadricor com 2GB de RAM 32GB de memória Essa central, ela vem já Com Android 12 e Apple CarPlay Android Auto via fio Tá? Então aqui no caso Nós deixamos um USB pro cliente Aqui no console E deixamos mais um adicional dentro do Porta-luvas, tá? Pra que ele possa ter essa facilidade De repente colocar um pendrive lá e deixar aqui Pra usar o CarPlay Não tem bastante gente que gosta de usar o CarPlay Tem que lembrar bem o seguinte, galera Pra vocês entrarem no CarPlay no Android Auto via cabo É importante que você use um cabo original Ou um cabo de boa qualidade Porque senão ele não consegue É iPhone mesmo, normalmente só com cabo original Essa daqui não faz CarPlay sem fio Ela é só com fio Tá? Ela é uma central simples Eu sempre passo pra vocês Ela tem uma tela Full HD Tá? Um processador quadricor 2GB de RAM 32GB de memória É uma central básica Então ela não faz, digamos, milagre O pessoal quer, às vezes Outro dia um cliente Vira aqui pra falar com vocês Outro dia um cliente veio aqui Ah, eu queria uma central simples Pra colocar num Versa E tal, tal E comprou uma DarkPlay Aí no dia seguinte ele voltou Com metade da tela Que ela faz a multitela Que é a divisão de telas Com o aplicativo do Uber de um lado E rodando um IPTV do outro Ela não aguenta, galera Ela é lenta Não é que ela é lenta Ela não tem hardware pra utilizar Dois aplicativos pesados dessa forma Um reproduzindo vídeo E o outro do Uber Que é um aplicativo já normalmente um pouco pesado Então se você é motorista de aplicativo Vai utilizar dessa forma É importante que você compre uma central Com um hardware melhor Mais poderoso Uma Octa-Core Com pelo menos uns 3 ou 4 GB de RAM Você vai ter um melhor resultado Porque aí o cliente voltou no dia seguinte E falou Ah, mas eu tô tentando, patrão A gente avisa antes de colocar no carro É justamente pra isso Porque às vezes a pessoa fala Que não vai usar nada E depois ela volta aqui Com dois aplicativos pesados Querendo rodar Como se estivesse numa Com Atom Proton Numa Nimos 4G Não tem milagre, galera Não existe esse tipo de coisa Beleza? Então quando você for comprar É importante que você tenha em mente Às vezes o cliente fala Ah, mas eu só vou usar a câmera de ré E não vou usar mais nada Aí ele começa a usar vídeo Começa a usar GPS Quer usar 10 aplicativos ao mesmo tempo E aí a central que ele acabou comprando Acaba não atendendo Tá? Então evite esse tipo de transtorno E evite jogar dinheiro fora, né? Porque aí você não vai ter um produto que te atenda Você vai acabar jogando dinheiro fora Tá bom? Aqui, ó Central Acabamento perfeito A moldura já tá inclusa no kit E a gente tem aqui Na tela inicial da DAC Rádio AM-FM Lembrando São 18 posições 18 memórias de FM E ela não possui memória de AM Tá? GPS offline Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Se quiser baixar a agenda de telefone Você consegue Se você quiser Ó, já até baixou algumas agendas Agenda do cliente Se você quiser Escutar música via Bluetooth Você também consegue escutar Tanto músicas que você tenha Na memória do celular Quanto Aplicativos de música Que você tenha no celular também Você consegue reproduzir normalmente Beleza? Aqui a gente tem o cardápio de webs Que são os aplicativos Que já vem instalado na central Rádio AM-FM Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo Via pendrive Você consegue reproduzir normalmente O Bluetooth Música via Bluetooth Tá? O gerenciador de arquivos Que serve pra você Baixar alguns arquivos de pendrive Pra dentro da central E fazer atualizações Informações de veículo Esse veículo aqui Ele não tem reticã Tem alguns modelos de 207 Que tem um controle satélite Aqui de volante Quando ele tem esse controle Aí a gente Aí ele pega o reticã do carro E puxa as informações Computador de bordo Tudo normal Tá ok? Nesse modelo aqui Não tem isso Beleza? É A equalização Que é o DSP Esse aparelho Ele tem uma equalização Bem simples Ele não chega ao nível Nem de uma Nimos N500 Mas ele tem um som Uma reprodução Reprodução de som Razoável Tá bom? É que O que que eu falo Por que que eu falo isso Galera? Não é desmerecendo o produto Mas é porque Você vai lá no centro de São Paulo Os caras vendem isso daqui Como uma das mais tops Que tem no mercado hoje E ela não é Na verdade Ela é a mais básica Tá bom? Google Chrome Pra você navegar na internet Google Maps YouTube O iGo Que é o GPS offline Spotify Netflix Aze O Speedplay Que faz a função Do Android Auto Do Apple CarPlay E a Play TV Que é a TV online Que a gente manda Em todas as nossas centrais Lembrando que Pra usar a Play TV Você tem que estar conectado A internet E ela é um aplicativo Gratuito Que tem Propagandas E que a gente Não tem responsabilidade Por ele Então ele pode Parar de atualizar Pode Enfim A gente fornece Mas é como Mais como um brinde Pra você poder usar Mas você pode baixar Outros aplicativos Do TV Ou do próprio canal Como o G1 Enfim Tudo normal Beleza? Central Android 12 Garantia de um ano 100% Plug and Play Não cortou o fio Não fez nenhuma adaptação A gente tem ela Pra vários carros A gente já tem vários Vídeos dela Mas fica aí a dica Pro Peugeot 207 Um custo benefício A câmera de ré Que já vem no kit Engatei a ré Ele já vai entrar A câmera Desengatei Ele volta automaticamente Pra última função Que eu tava utilizando Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir Pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragen.com.br Então tá aí Essa entrada Vem instalada Carrinho 100% Que a gente tava precisando Uma câmera de ré Fica a dica aí Pra vocês desse modelo Tá bom? Valeu galera Obrigado Tchau